A primeira vaga de libertações dos anunciados 6 mil prisioneiros começa hoje em Mianmar. Pelo menos 300 presos políticos serão libertados pela Junta Militar Birmanesa no âmbito de uma amnistia apresentada ontem. Serão exatamente 6.359 pessoas as beneficiadas por esta decisão necessária para que a comunidade internacional decida levantar o embargo económico que pesa sobre a Birmania. Uma fonte da oposição revelou que grande parte dos dissidentes que serão libertados pertence à Liga Nacional para a Democracia da líder da oposição, Ang Sanzuki.